Pelo sexto mês consecutivo, a cesta básica registrou aumento de valor em Porto Alegre. A cesta de agosto ficou 1,19% mais cara em relação a julho. A última vez em que o Diese registrou queda no índice foi em fevereiro deste ano. E se na época o consumidor gastava cerca de 417 reais pela cesta, agora ele tem que gastar quase 60 reais a mais. Todo mês, os órgãos que pesquisam os preços da cesta básica fazem um levantamento dos valores cobrados em 13 itens. Alguns aumentam de preço, outros registram queda. Em agosto, oito tiveram aumento de valor. Os campeões foram a banana e o tomate. É verdade, está caro mesmo. Subiu bastante. Sentiu essa diferença? Bastante diferença. Faz o que? Segue comprando tomate ou deixa de comprar menos? Tem que seguir, a gente não pode ficar sem. O leite caiu um pouco de preço esse mês, mas no acumulado do ano, registra alta de 88%. E o feijão está 70% mais caro desde o início do ano. Então eu estou levando um pacote pequeno. Não vai levar o grande? Não, não. E isso aqui vai ter que durar muito. A pesquisa de preços de agosto concluiu que para comprar uma cesta básica na capital, o cidadão terá que pagar 474 reais e 34 centavos. 5 reais e 60 a mais do que em julho. Dá, faz diferença. Faz diferença bastante mesmo. Segundo o Diese, faz mais diferença para quem ganha menos. A alimentação, a cesta básica, ela vem subindo acima da inflação e isso acaba impactando justamente a população de menor renda, principalmente o trabalhador que ganha salário mínimo, né? Que compromete mais da metade somente com a compra dos alimentos. E o peso da alimentação no orçamento dessas famílias proporcionalmente é maior. Não pesa. Peso é peso. São toneladas no orçamento da gente. São toneladas no orçamento da gente.